Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, quem já me segue lá no Instagram sabe que a gente tá de casa nova e que esse fim de semana eu fui lá no Paris e comprei algumas coisinhas pra usar aqui em casa, pros lavabos, por exemplo e falei que ia mostrar todas as comprinhas que a gente fez, então agora eu vou mostrar, eu achei super bacana o lugar nós fomos numa loja chamada Med, fomos em outras também, mas a que eu mais gostei, a que eu fui bem focada foi essa Med e é uma loja super pequenininha e agora durante a pandemia até eles estão deixando entrar poucas pessoas por vez acho que são 10 ou 15 pessoas por vez, então assim, quem quer ir lá, nós fomos num sábado e quem quer ir lá tem que, vai cedo porque logo 10 horas da manhã eles já abrem e tem uma fila bem grande pra entrar tirando essas duas florzinhas aqui, olha, essa aqui é a minha notinha, eu gastei esse valor e eu paguei no preço de atacado lá na Med você pode pagar atacado ou varejo, se você gastar acima de 300 reais, você paga no atacado uma das coisas que eu achei bem bacana é que você pode ir com uma amiga e tá dividindo esse preço de atacado porque compensa muito, vamos supor que um potinho, por exemplo, que você vai pagar 20 reais no atacado num varejo você vai pagar 25, 26 reais, então compensa muito e pra você gastar 100, 150 reais é muito fácil, né gente, ir lá nessas lojinhas, porque você entra e enlouquece então eu vou começar aqui por esse conjuntinho de três peças com sabonete líquido, saboneteira e esse aqui é o copinho pra escova de dentes esse conjuntinho eu paguei 32 reais e eu vou usar ele lá no meu banheiro esse porta-joia aqui, a minha filha comprou pra ela e ele custou 23 reais lembrando que isso é o preço de atacado que nós pagamos olha que fofura esses potinhos, na verdade, gente, eles são porta-anéis, ó, tá escrito aqui porta-anéis, mas eu comprei mesmo pra usar na cozinha, pra usar, colocar molhinho e foi 5 reais cada um desses aqui, ó, eu comprei joguinho separado pra fazer mesinha, pra minhas fotos do Instagram, acho que vai ficar bem bonitinho esses dois que são um pouco maiorzinhos, ó, também são porta-anéis tava sendo vendido como porta-anéis e eu paguei 7 reais cada um mas eu também vou usar na minha cozinha, pra colocar molhinho, essas coisas esse daqui a gente comprou pro banheiro dos meus filhos e esse porta-sabonete foi 12 reais e esse vasinho aqui foi 22 reais e aí, em uma outra lojinha, a gente comprou essa suculenta artificial, ó a gente tirou o cabinho pra colocar aqui no vasinho, ó pra ficar bem bonitinho o conjunto e essa suculenta foi 8,90 aí eu comprei esse conjuntinho pro lavabo com essa bandejinha essa bandejinha aqui, ela é média o tamanho dela, deixa eu ver se tem aqui a medida dela 20 por 20 por 3 e essa daqui eu vou colocar tudo aqui dentro, olha vai ficar bem bonitinho pra ser usado no lavabo aí aqui, eu comprei essa florzinha ó, que foi lá na mesma lojinha que eu mostrei agora da suculenta pra gente colocar aqui dentro mas eu preciso cortar ainda que eu ainda não arrumei pra mostrar antes no vídeo vai ficar mais ou menos assim, ó que tem que cortar é arrumar bonitinho, né? então assim, esse daqui foi conjunto o porta sabonete líquido com o copinho que seria o copinho de escova de dentes então esse conjuntinho com o porta sabonete líquido e o copinho foi 32 reais aí eu comprei esse difusor aqui separadinho pra colocar assim junto e esse daqui custou 16 reais aí esse adesivinho aqui, ó pode ser tirado se quiser, né? não sei se eu vou tirar se eu vou deixar ainda vamos ver e essa bandejinha de metal custou 37 reais também achei o preço bem bacana tinham maiores, tinham menores mas pra gente montar assim, né? foi essa desse tamanho que eu mostrei já as medidas pra vocês e também comprei esse espelho olha, de pendurar retangular olha só como é que ele é aqui do lado aqui a gente acabou pendurando ele e eu achei ele bem legal eu coloquei esse daqui aqui no nosso banheiro da da piscina, da área gourmet e esse espelho, gente foi 125 reais no atacado no varejo ele estava custando 155 bom, então é isso espero que vocês tenham gostado vale muito a pena ir essa loja médica fica na rua na avenida Valtier e lá nessa avenida tem várias outras lojas então assim quando você for lá você vai passando em todas as lojas vai pesquisando o preço e vale muito a pena mais uma dica que eu queria deixar é pra quem vai de carro tem estacionamentos nas ruas na avenida Valtier mesmo você não vai encontrar estacionamento mas nas ruas assim ao redor tem estacionamento geralmente fica por volta de 25, 30 reais a diária eu parei no estacionamento que ficava bem próximo a um shopping premium shopping Valtier premium e lá eu consegui pagar 20 reais no estacionamento pra ficar assim o dia todo então valeu muito a pena ter ido lá eu sei que lá também tem esse shopping premium Valtier também tem muitas roupas então quem tá atrás de roupa a gente foi lá também comprou algumas blusinhas algumas coisinhas por 20 reais assim coisas muito boas que se você comprasse no shopping você ia pagar 50, 60 reais então achei que valeu muito a pena é isso aí obrigada e até a próxima e até a próxima